Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos ao canal Authentitec mais uma vez. Hoje eu recebi aqui um aparelho para fazer o unboxing para vocês. Tenho aqui em minhas mãos o Quantum Fly. É um aparelho nacional que é vendido aqui na rede varejista. E eu vou deixar aqui, caso você tenha interesse na compra dele, alguns links aqui na descrição do vídeo, onde você comprando através desses links vai estar me ajudando, beleza? Então vamos abrir aqui a caixinha, vamos ver o que tem de bom aqui dentro. E eu vou passar para vocês as minhas primeiras impressões desse aparelho. Vamos lá? Bom galera, vamos conferir o que temos aqui dentro da caixa. Primeiramente aqui na frente a logo da Quantum. Uma caixa bonita, bem feita. Aqui atrás temos uma menção à memória ROM, 64GB, cor prata. E vamos abrir aqui para verificar o aparelho e o que mais temos dentro da caixa. Vamos botar de lado aqui. Aqui temos um cartão de boas-vindas, bem-vindo ao Quantum. Assinado aqui por algumas pessoas. Aqui temos o aparelho. Bonito aparelho. Bonito aparelho. Vamos ligar ele e vamos deixar ele de lado aqui, enquanto a gente vê o que mais temos dentro da caixinha. Bom, aqui temos um fone de ouvido intra-auricular. A conexão P2 padrão, tá? Um manual do aparelho, todo em português, graças a Deus. Certificado de garantia da Quantum. Um adesivo. Aqui temos uma case de silicone. Aquela comum, tá? Vou deixar ela aqui também de lado. Uma película, que não é aquela de vidro rígida, é uma película mais maleável, mas já protege, né? Aqui a chavinha para você remover a gavetinha do SIM card e do cartão de memória. E aqui temos o carregador. Nas especificações técnicas, a Quantum promete... Aqui, ó. Saída de 2 amperes e 5 volts. A Quantum promete 50% de carga de bateria em 30 minutos, tá? E aqui temos um cabo micro USB padrão normal, que estamos acostumados a ver aí, tá? E o que temos na caixinha é isso. Vamos botar a caixinha de lado aqui também. E vamos retirar o lacre do aparelho. Opa! Bem-vindo, português, Brasil. Bom, temos aqui o aparelho já iniciou, tá? Olha, vou falar para vocês. Uma tela muito bonita, hein? Cores muito vivas. Aqui a gente pode perceber um Android puro, sem nenhuma modificação. Aqui temos um aplicativo de brasileiros e aqui um aplicativo da Quantum. De diferente, somente isso. O restante é tudo Google, padrão Android. Vamos ver aqui as configurações. Sobre o telefone Android 7.0, tá? Android Nougat 7.0. Aqui é o multitarefas e aqui é o voltar, né? Bom, vou passar as especificações dele para vocês, tá? Olha, primeiras impressões muito boas. O aparelho tem uma pegada boa. Não é um aparelho pesado, ele pesa 182 gramas, então tranquilo. Uma tela padrão de 5 polegadas e meia, tá? Ele roda com um processador Helio P10, conciliado com uma GPU da Mali T860. 4 GB de memória interna e 64 GB de memória ROM. Armazenamento desses 64 GB, temos aí disponíveis 54 GB para você armazenar suas fotos e vídeos e demais arquivos, tá? Temos aí também uma bateria de 4.010 mAh. É uma bateria que promete durar o dia inteiro sem você precisar recarregá-lo durante o dia. Como eu disse para vocês, né? 50% de carga com 30 minutos conectado na tomada. A tela dele é proteção Gorilla Glass 3, tá? Tela IPS Full HD com resolução de 1920x1080 pixels, tá? Aqui temos o botão retroiluminado, né? Aqui o multitarefas e aqui o botão voltar, beleza? Aqui o botão home conciliado com a leitura de digital. Vamos testar aqui a leitura? Primeiro ele pede a senha, né? Primeira vez. Ó, tá aí. Não é tão lento, eu esperava que fosse até mais lento, tá? Mas tá aí. Pelo menos tem uma precisão boa. Não falha, né? Vocês podem ver aí. Bacana. Aqui nessa lateral nós temos o botão power e o botão de volume, mais e menos. Aqui em cima a entrada P2 para fone de ouvido. Aqui nessa lateral a gavetinha híbrida. Híbrida que eu falo é, ou você utiliza dois SIM cards, ou você utiliza um SIM card conciliado com o cartão de memória. E ele é expansível até 256 GB, tá? Então você não consegue utilizar dois SIM cards, mais o cartão de memória. Aqui embaixo temos a saída de alto-falante e a conexão para carregamento e transferência de dados micro USB. A tela eu já falei para vocês um pouco dela. Uma tela naquele padrão 2.5D, que é as bordas arredondadas. Como eu disse, também é uma tela muito bonita. Eu gostei muito das cores dela. Aqui na frente temos a saída de som para chamadas. Câmera frontal, que é o destaque do aparelho. 16 megapixels com flash. Câmera de selfies boa, beleza? E aqui na câmera traseira, temos um sensor também de 13 megapixels com flash dual-tone. É um sensor Sony, ok? Das câmeras. Então gostei também dessa questão das câmeras. Vamos até testar ela aqui agora, beleza? A traseira dele é de alumínio. Muito bonito, muito bonito mesmo. Lembra até um aparelho Xiaomi, o Redmi Note 4. Bem parecido, cara. Então a traseira ali de alumínio, acabamento muito bem feito. Aparelho muito bem construído. Gostei dele, muito bonito, cara. Ele tem também como diferenciais sensor infravermelho para você controlar sua TV, sua TV box, seu ventilador, seu ar-condicionado. Tudo pelo infravermelho. E ele tem também rádio FM. Então bacana também. Outro diferencial dele, né? Bom, vamos testar aqui a câmera. Tá aqui a câmera. Vamos pegar uma lapiseira aqui. Pronto. E vamos deixar o foco dele automático. Olha aqui, a câmera dele tem umas opções de configuração, beleza facial, foto panorâmica, foto noturna. Bacana, gostei. Vamos ver aqui a foto como é que ficou. Olha. Uma riqueza boa de detalhes, hein? Legal, hein? Não é das piores, não. Bom, galera. Então, assim, primeiras impressões que eu posso passar para vocês. Um aparelho com uma pegada boa, bonito, bem construído, bem acabado e o preço, né? Bem acessível para o nosso mercado aqui. Um aparelho desse com você pagando na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300, eu acho que é bacana, que vale a pena. Se comparado ao que nós temos aqui no mercado, que é oferecido para a gente. Então, eu vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo para vocês, dos melhores preços encontrados no momento da postagem desse vídeo, para você poder comprar de loja já aqui no Brasil, beleza? Então, esse foi o unboxing do Quantum Sky. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, elogio e sugestão, deixe aí nos comentários, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu!